Havendo coro regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os deputados aqui presentes, deputada Ana, deputado Volneive, deputado Napoleão, deputado Sorato, que está online, ausência justificada do deputado Fabiano da Luz e deputado Márcio Machado. O deputado Pepe Colasso informou que já está a caminho, o deputado Tiago Zilli está ausente em virtude de saúde. Antes de eu passar a ordem do dia, vou colocar em discussão e votação a ata da 13ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária da CCJ, bem como da 3ª reunião conjunta das Comissões CCJ, Finanças, Tributação e Trabalho e Serviços Públicos. Todas as atas previamente já distribuídas para os nobres deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Recebemos aqui na Comissão de Constituição e Justiça um ofício da VMB Jurídica solicitando em virtude da relevância e repercussão da matéria, bem como a importância da participação de sociedade civil organizada no processo legislativo. Requeria a dilação de prazo para recebendo contribuições ao projeto de lei complementar 040-2023 por mais 15 dias. Esse projeto é aquele que cria as micro-regiões que o governo encaminhou da CASAM. E como a matéria é muito sensível, esse escritório está pedindo mais 15 dias de prazo para apresentar suas ponderações. Esses 15 dias foram deferidos junto à audiência pública realizada por essa casa, por essa comissão. Então, eu coloco em discussão aqui esse ofício em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado por 15 dias de dilação de prazo para apresentação de considerações ao projeto de lei citado após a audiência pública. Passaremos a ordem do dia. Eu peço licença aqui ao deputado Napoleão. Vamos passar para o deputado Volney Weber, que tem um compromisso, e depois voltaremos à pauta na sua normalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas deputados, deputada Ana, aos que estão online também, sempre pela gentileza do nosso grande amigo deputado Napoleão Bernardes por esta oportunidade. Muito obrigado, deputado. Então, temos o relatório e voto do projeto de lei 311-2023, que trata-se de projeto autuado de autoria do deputado Maurício Peixer, que estabelece normas e diretrizes para a implementação de farmácias básicas 24 horas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, em unidades de saúde públicas sob a administração do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Lida na sessão plenária do dia 24 de agosto de 2023, a proposição veio a esta Comissão de Constituição e Justiça, em que fui designado relator na forma regimental do voto, compete à Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e tecnologizativa de projetos ou emendas. Inicialmente, quanto à constitucionalidade, sob a ótica material, ao meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, versando sobre proteção e defesa da saúde. Por sua vez, a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências, prescreve no artigo 2º, parágrafo 1º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo 1º, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Assim, para a completização do direito à saúde, conforme prescreve a Constituição Federal, a competência comum da União, Estados e Municípios. Por tal razão, em uma análise menos acurada do texto proposto, poder-se-ia entender pela constitucionalidade da matéria, sobretudo quando a Carta Magna enuncia que é de competência concorrente dos Estados e da União legislar sobre a saúde. Entretanto, em um olhar mais aprofundado, entendo que a proposta invade a competência federal para estabelecer normas gerais. Isso porque a competência legislativa concorrente estabelecida pelo artigo 24, inciso 8º e uma competência suplementar no parágrafo 2º. Verifico que a lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da vida, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências, estabelece que, no artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS 1, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Por conseguinte, dado a existência de norma geral que confere ao SUS a competência para a execução das ações de assistência farmacêutica, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal, restaria a competência legislativa para atender a peculiaridades locais, o que entendo não ser o caso, já que o projeto de lei não veicula interesse exclusivo do Estado de Santa Catarina, estabelecendo regras que poderiam ser extensíveis a todo o território nacional. Não obstante, quanto ao aspecto da constitucionalidade formal subjetiva, entendo que não há como prosperar o projeto de lei de autoria parlamentar com o escopo pretendido. Isso porque a eventual proposta, no sentido solicitado, consubstanciaria violação ao princípio da independência e harmonia dos poderes, esculpido do artigo 2º da Constituição Federal e pelo princípio da simetria, reproduzido pelo artigo 32 da Constituição Estadual. Verifico que, ao estabelecer normas e diretrizes para a implementação de farmácias solidárias e comunitárias no âmbito do Estado de Santa Catarina, a matéria ofende a norma contida no artigo 71, inciso I, da Constituição Estadual, que confere ao Governador do Estado a iniciativa primativa de projetos de lei que interfiram na organização e no funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, destaco que a lei complementar de nº 741-2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional e o modelo de gestão da administração pública estadual, reservou expressamente à Secretaria de Estado da Saúde a competência para formular e coordenar a política estadual de assistência farmacêutica e de medicamentos. Mesma determinação está contida na já citada Lei Nacional de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que em seu artigo 9º prescreve que a competência do SUS é única, sendo exercida nos estados e municípios pela respectiva Secretaria de Saúde. No artigo 9º, a direção do Sistema Único de Saúde, SUS, é única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. 1. No âmbito da União pelo Ministério da Saúde. 2. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E 3. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E nesse sentido, cito excerto da informação de nº 106-2023, da SES, que, por sua Diretoria de Assistência Farmacêutica, manifestou que cada município já mantém em sua estrutura de atendimento do SUS locais de pronto atendimento 24 horas e que, na integralidade deste atendimento, devem ter o fornecimento de medicamentos. Por tais razões, ainda que a matéria sobre apreciação venha estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie e não se vislumbre obstáculos no que concerne à construção material, a regimentalidade e a técnico legislativa ainda assim padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal. Quero aqui expressar aos nobres colegas deputados, eu estive prefeito, assim como o nosso colega deputado Napoleão Bernardes, já esteve prefeito de Bumenau. No meu município nós temos uma unidade ampla de saúde, não só o SF, mas temos um 24 horas. E nesse 24 horas, também quando o prefeito foi solicitado que estabelecesse a farmácia 24 horas para fornecimento de medicamento, quem viesse na madrugada buscar medicamento. Puxa vida, quando a gente vai conceder algo a mais, pode faltar em algum lugar, pode faltar inclusive para o próprio medicamento, porque tem que colocar um farmacêutico durante a noite, aquela coisa toda, para ficar atendendo, ser responsável daquele espaço, daquele ambiente, por aqueles produtos distribuídos. Vale lembrar que na época eu, quando procurado, também me antenei bastante e fui ao pronto atendimento tentar entender mais de perto como funcionava e ali percebi que as pessoas que procuram fora do horário, que é durante a noite, elas vêm e são atendidas por emergência e urgência. Ali tem um profissional médico, ali ele é medicado pelo profissional médico e tal, então ele não precisa de buscar medicamento naquela hora, porque ele é atendido pelo médico. Então, logo quando receber alta, já no amanhecer, a farmácia já está aberta para atendimento dessas pessoas. Então, vejo também aqui, como bem falei anteriormente, não estou falando aqui de mérito, mas sim da legalidade do processo e nessa comissão aqui a gente discute a admissibilidade, a legalidade, a constitucionalidade. Então, vejo que nesse sentido nós estamos invadindo a competência, inclusive dos nossos municípios, pequenos municípios, que muitas vezes têm uma equipe mínima e que teria que colocar ali um farmacêutico à disposição, quando tem um médico já disposto ali naquele momento, com o medicamento, inclusive fazendo todo o atendimento com aqueles profissionais que são os enfermeiros também naquela hora. Então, desta forma, entendo aqui que estamos invadindo a competência tanto dos municípios quanto do nosso Estado, uma vez de que, não estou dizendo que não poderia ser colocada à disposição, mas esse projeto tem que vir pelo governo. Mesmo assim, entendemos que o governo aí sim teria que ter competência somente na Secretaria de Estado, onde o governo tem o seu serviço prestado e não repassar esse compromisso e essa obrigatoriedade aos municípios que muitas vezes têm as suas dificuldades já ali estabelecidas. Então, antes eu exposto, eu voto aqui no âmbito dessa Comissão em Constituição e Justiça pela inadissimibilidade do prosseguimento da tramitação processual determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei de número 311-2023. Projeto de lei 311-2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que estabelece normas e diretrizes para a implementação da farmácia básica 24 horas, no âmbito do Sistema Único de Saúde e Unidades de Saúde Pública sobre a Administração do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Projeto sobre a relatoria do deputado Volney Weber pela inadmissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovem na inadmissibilidade permaneçam como se encontra. Está rejeitado junto à CCJ, o PL 311-2023. Informar a presença do deputado Pepe Colasso, online, e o Sorato está substituído do deputado Márcio Machado. Dando continuidade, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputada Ana, eu tenho aqui agora o requerimento de diligência ao projeto de número 90-2024, projeto este de autoria do deputado Serginho Guimarães, que institui o método Volbachia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti e da outras providências. Nesse contexto, com fundamento, então, no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, com o objetivo de subsidiar neste órgão fracionário a elaboração de relatório e voto sobre a proposta, requer o que seja feito de diligência a, um, Casa Civil, para que traga aos autos as manifestações da Secretaria de Estado da Saúde e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, para que se manifeste a respeito da matéria, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Encaminhamento de diligência, senhor presidente. Projeto de lei 090-2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui o método Volbachia para diretriz complementar da controle biológico do combate ao mosquito Aedes aegypti e da outras providências. Pedir diligência pelo deputado Volney Weber, o que eu coloco em discussão, não havendo quem querer discutir em votação, os deputados que aprovam o pedido de diligência, permaneçam como se encontram. Está aprovado. E, por último, relatório e voto do projeto de lei de nº 135-224, que autoriza a doação e acessão de direitos processórios, possessórios de imóveis no município de Chapecó. Esse projeto, ele é de autoria do Governo do Estado, o qual foi designado aqui relator. É um imóvel com área de 5.040 m², com benfeitorias não averbadas, onde se encontra edificada a Escola de Educação Básica Professora Luísa Santin, matriculada sobre os números 963 e 965, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Chapecó e cadastrado no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração, com o número 593. É um imóvel com área de 9.999,95 m², com benfeitoria também não averbada, onde se encontra edificada a Escola de Educação Básica Alessio Alexandre Sela, matriculada sobre o número 49388, no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Chapecó e cadastrado no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração, com o número 688. E terceiro, o imóvel localizado na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, 218, bairro São Cristóvão, Chapecó, com área de 5.400 m², onde em conta se instalada a Escola de Ensino Fundamental Neiva Maria Andreata Costela, do qual o Estado é possuidor desde 1969, cadastrado no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração, com o número de 2.256. A doação e a sessão de direitos possessórios, possessórios, a doação e a sessão de direitos possessórios, de que trata esta lei, tem por finalidade possibilitar ao município o desenvolvimento de atividades educacionais. Do voto, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, justiça e regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento, com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria, sendo que a proposição atende a todos os requisitos para tramitação nesta Casa Legislativa. Ante exposto, Sr. Presidente, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei de número 0135-2024. Era isso, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Projeto de lei 0135-2024, da autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação e a cessão de direitos possessórios de imóveis no município de Chapecó. Projeto sobre a relataria do deputado Volney Weber é pela admissibilidade e aprovação do referido projeto, que agora eu coloco em discussão. Não havendo que querer discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como está aprovado. Agradecer ao deputado Volney e voltemos ao deputado Napoleão para relatar seus projetos. Bom dia, presidente Camilo, colega deputada Ana, deputado Sorato, deputado Volney e todos aqueles que nos acompanham aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Da minha pauta original, Sr. Presidente, tenho o parecer ao projeto de lei 292-2023. Passo ao relatório. Trata-se de uma matéria de iniciativa parlamentar, de autoria do eminente deputado Altair Silva, que propõe dar uma nova formatação para a parcela do ICMS pertencente aos municípios, visando a criação do ICMS ecológico. A norma prevê que o ICMS ecológico será composto de 3% da receita oriunda do índice de participação dos municípios, a partir do incremento gradual de 1% ao ano. Os valores serão deduzidos proporcionalmente da atual fração da repartição calculada com base na circulação do imposto no município, denominada de valor adicionado, o que representa a parte calculada sob o movimento econômico de cada município, e suplementados aos municípios que apresentarem as melhores práticas de políticas ecológicas. A matéria também versa sobre a criação da Comissão Especial para a Apuração do ICMS Ecológico, a instituição de diretrizes para a classificação dos beneficiários, tendo por base índices de gestão dos recursos naturais, além de estabelecer demais normas operacionais relativas à sua organização e vigência. No dia 1º de setembro, esta Comissão de Constituição e Justiça aprovou o requerimento de diligência para órgãos externos, dos quais, resumidamente, colhe-se o seguinte. Posição do Tribunal de Contas do Estado. Os percentuais estabelecidos na proposta respeitam os limites constitucionais e a definição dos percentuais compreende a discricionariedade legislativa. Posição da Secretaria de Estado da Fazenda. Percebe-se de forma cristalina que a proposta atende às delimitações constitucionais, observados os limites, no mínimo 65% repartido com base no valor adicionado, 35% de acordo com a disposição legal, sendo 10% com base em indicadores da aprendizagem e aumento da equidade. Portanto, não há indicativo de contrariedade ao interesse público e à Constituição. E a posição da Procuradoria-Geral do Estado. Não se vislumbra qualquer óbice quanto à constitucionalidade, além de destacar que a criação do ICMS ecológico atende o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse é o relatório. Eu passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, no que concerne o controle de constitucionalidade, não verifico óbice no que tange aos aspectos formais e materiais, com fundamento na análise desta Relatoria sobre os aspectos jurídicos, bem como nos precedentes deste colegiado, como aquele que instituiu o ICMS Educação. Com efeito, a análise realizada no parecer nº 356-2002-PGE, eu corroboro com os seus argumentos. que constatam que o tema não constitui a reserva de iniciativa, bem como a justificativa do autor que utiliza a extrafiscalidade como um instrumento para incentivar o exercício da atividade econômica pelos beneficiários, o que afasta um eventual vício de constitucionalidade material. Ademais, no que compete a juridicidade e regimentalidade, entendo que a matéria está alinhada às normas vigentes. Antes posto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 292-2023. Esse é o meu voto, Sr. Presidente. Projeto de lei 292-2023, de autoria do deputado Altair Silva, que altera a Lei nº 18.489, de 22, que dispõe sobre a repartição do produto da arrecadação do ICMS e sobre prestação de serviços de transporte estadual e municipal pertencente aos municípios. Nos termos da linha A do inciso 2º do cálculo do paráfroco 3º, artigo 133 da Constituição do Estado, estabelece outras providências. Para incluir o ICM ecológico na repartição do ICMS pertencente aos municípios catarinenses. O projeto sobre a relatoria do deputado Napoleão Bernardes é pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado e referido o projeto junto à CCJ. Sr. Presidente, eu teria dois projetos de extrapauta? Consulto ao colegiado se posso incluí-los. Da minha parte, eu tenho problemas. Deputados? Então, passo a aparecer ao projeto de lei 186-2024. Passo ao relatório. Trata-se de um projeto de autoria parlamentar do nosso eminente presidente, o deputado Camilo Martins, que visa declarar de utilidade pública a Associação de Apoio aos Autistas de Balneário e Pissarras. Ama Balneário e Pissarras. Na justificação, o autor argumenta que a entidade cumpre relevante contribuição social, já que tem como finalidade desenvolver a assistência às pessoas com transtorno do espectro ao autista e aos seus familiares na região que está localizada. E seu relatório, passo ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 144-1 do Regimento Interno deste Poder, no que compete ao controle de constitucionalidade, constato atendidos os aspectos formais e materiais. No que versa a compatibilidade das leis, registro que o objeto da proposição, ou seja, a instituição de utilidade pública estadual, é regulada pela Lei Estadual 18.269-2021, e sua instrução processual encontra-se integralmente compatível aos requisitos instituídos nos termos da citada lei. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição de Justiça pela aprovação do projeto de lei 186-2024 na sua forma original. Esse é o voto, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Projeto de lei do 186-2024, que declara a entidade pública a Associação de Apoio aos Altíssimos Bonheiros Pissarras. Projeto sobre a Relatoria, deputado Napoleão Bernardes, é pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontre. Está aprovado o extrapralto, o projeto de lei 186-2024. Por fim, Sr. Presidente, apresento o relatório e voto à proposta de emenda à Constituição nº 6-2023. Passou o relatório. Cuida-se de proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Camilo Martins, e subscrita por outros 13 parlamentares, com vistas a acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 109 da Carta Estadual, para consignar anualmente recursos do orçamento do Estado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil para custear as atividades correlatas. De acordo com a justificação, o autor da matéria suscita a necessidade de se estabelecer uma provisão orçamentária fixa, com valores razoavelmente maiores do que aqueles aplicados atualmente, e que sejam capazes de subsidiar ações fundamentais relacionadas à defesa civil, visando especialmente a execução da política estadual de prevenção de desastres, a partir de obras essenciais para a consecução desse objetivo. Nesse inteirinho, a proposta obteve sua admissibilidade formal nesta comissão e no plenário, além da aprovação do requerimento de diligência, do qual se subtrai o seguinte. Na Secretaria de Estado da Defesa Civil, a Diretoria de Administração Financeira e na Estrutura Jurídica, houve amplo apoio à medida, com destaque ao interesse público, e por considerar que a medida contribuirá para um Estado mais preparado para atender a sociedade catarinense, com eficiência, eficácia e efetividade. Do outro ponto, a Secretaria de Estado da Fazenda apresenta parecer não conclusivo, alegando, no entanto, que não há situação de descaso do Poder Executivo com as ações de defesa civil, que leve à necessidade dessa vinculação. E também menciona que a definição das receitas orçamentárias como base de cálculo para um percentual para a defesa civil, extrapola a gama de recursos disponíveis pelo Poder Executivo. Esse é o relatório, passa o voto. Ultrapassada a etapa da admissibilidade, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, o exame da proposta de emenda à Constituição, em atenção ao controle prévio dos demais aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, bem como pronunciar-se acerca do mérito de acordo com o artigo 269, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Pois bem, nessa perspectiva, no que atina ainda aos demais aspectos da constitucionalidade, em termo que a norma em questão atualiza adequadamente o texto da Constituição, ao ponto que seu objetivo central encontra-se em consonância com os princípios e normativas vigentes, especialmente no que assevera o texto constitucional em seu artigo 109, quanto ao dever do Estado de promover ações de proteção e defesa civil. Do outro ponto, no que compreende a constitucionalidade na perspectiva orçamentária, salvo o melhor juízo, eu entendo que a regra compreende a mais primitiva atribuição parlamentar, ao tempo que o legislador estabelece a previsão orçamentária, ainda que de forma prévia e permanente, visando a estruturação razoável para o dever do Estado na consecução de uma política pública que constitui o direito mais essencial da sociedade. Portanto, entendo que a norma visada não atenta contra quaisquer fundamentos jurídicos, fato que se pôde observar nos próprios pareceres jurídicos apresentados pelo Poder Executivo durante a instrução dessa matéria. Ademais, ainda sob essa ótica, destaco que a previsão orçamentária de que trata a proposta alinha-se às boas práticas, reduzindo a possibilidade de manobras orçamentárias e financeiras, além de constituir fundamental instrumento para que Santa Catarina desenvolva, de fato, as necessárias políticas públicas de prevenção para mitigação de desastres, dando continuidade ao legado construído até aqui, como um estado de referência nas ações de proteção civil. Ante exposto com fruto nos regimentais art. 72.2.144.1, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 6, barra 2023. Proposta de emenda à Constituição nº 06, barra 2023, de autoria, deputado Camille, que acrescenta o parágrafo 3º ao art. 109 da Constituição Estadual para destinar recursos do orçamento do Estado às atividades de proteção e defesa civil. Sobre a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, que apresenta voto pela admissibilidade e aprovação da referida à PEC, eu coloco em discussão. Havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado junto à CCJ, a PEC 006, barra 2023. Antes de passar a palavra e agradecer ao deputado Napoleão, eu quero fazer um adendo ao deputado Sorata e à deputada Ana. Essa PEC trata-se aquela da questão orçamentária. É uma PEC que foi uma proposta por mim e o Napoleão já foi prefeito, o PP já foi prefeito. Foi o primeiro projeto que eu protocolizei nessa casa, porque todo evento climático, tragédico que acontecia nas cidades catarinenses, eu participei disso. A gente procurava a defesa civil do Estado, perdia-se lá semanas apresentando relatórios, tudo, cadastramento. Era até bonito de se ver, mas chega na prática o dinheiro nunca tem dinheiro e nunca chega. Então, senhor, eu estou pedindo a vocês para que nós possamos, de forma muito correta, habilidosa, sentar de forma verdadeira com o governo. Nós temos que pedir o apoio dos demais poderes, porque essa conta não pode ficar só para o governo do Estado. O governo do Estado hoje, a PEC é 0,5% do orçamento, o governo hoje gasta 0,27%. É quase o dobro. E essa proposta, ano passado, ela andou, tivemos as tragédias, e agora veio a tragédia do Rio Grande do Sul que está colocando uma pressão. Mas a nossa ideia é que nós achamos um grande, façamos um grande projeto, que todos os deputados sejam o autor desse projeto e nós aprovamos junto com o apoio do governo e demais poderes. E o deputado Júlio deu uma sugestão. Caso os demais poderes venham auxiliar nessa proposta, que crie-se na lei um conselho sobre a liderança do governador do Estado e os demais poderes participam desse conselho. Então, quando tiver uma tragédia, digamos, no município de Tubarão, o município de Tubarão vai ao conselho, solicita um apoio, o conselho, que os demais poderes aprovam, e já sai com o dinheiro de forma ágil, uma vez que o deputado Napoleão mudou a forma que é o fundo da defesa civil, dando mais agilidade. Mas é um projeto que está de tramitação, mas se não tiver o respaldo do governo e demais poderes, eu acho muito difícil nós ter aprovação desse projeto, porque mexe no orçamento, e eu não tenho dúvida que o governo já tem o orçamento apertado e nós temos que ter a responsabilidade de tramitar. E agradeço o voto do deputado Napoleão. Deputado Camilo, presidente, se me permite, eu entendo bastante salutar o projeto, é um projeto que, diante de todos os acontecimentos do ano passado, outubro e novembro especificamente, que fez com que o governo agisse de forma rápida e criasse o programa Recupera SC, que fez chegar na ponta, fez chegar em todos os municípios recursos, ainda que muitas vezes não o suficiente para recuperar, então a criação de um fundo é de extrema importância, mas acredito que a gente deve chamar os demais poderes para que essa conta não fique somente com o poder executivo, e eu acho que a Secretaria da Fazenda deixou bem claro, se tiver que tirar esse 0,23, do próprio orçamento, não há como abraçar, vai ter que tirar de outra pasta, que também, com certeza, tem dificuldades orçamentárias, então acredito que se a gente tiver a ciência, a quiescência dos demais poderes, acredito que fica tudo resolvido. Era isso. Deputado Depende. Presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que está muito, hoje sendo discutido a nível do Brasil pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu, deputados, considero que esse projeto de lei que está sendo tramitado na Casa, que foi a iniciativa aqui do nosso presidente, o deputado Camilo, seja um dos projetos mais importantes que está passando por essa legislatura. Até porque o nosso Estado é um Estado, deputada Ana, deputado Sorato, deputado Napoleão, que sofre muito também com as enxurradas, com os efeitos climáticos. O nosso Estado gasta muito na recuperação e todo ano acontece chuvas em excesso em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O deputado Camilo já falou aqui, a gente já teve uma experiência à frente do município de Tubarão como deputado em Palhoça e como deputado Napoleão em Blumenau, que é uma cidade, deputado Napoleão, que sofre muito com isso periodicamente. O Rio do Sul, agora, passamos por um grande susto novamente no fim de semana. E o que mais me assustou, deputado Sorato, nesse momento que o Rio Grande do Sul vive, é que muitos homens públicos que atuam na vida pública ainda não perceberam quão é importante o investimento na prevenção para que essas catástrofes não venham mais a acontecer. Eu fiquei estarrecido, deputado Napoleão, porque antigamente, quando a gente via uma catástrofe dessa, nós víamos até os homens públicos, governador, prefeito, sendo tratados como heróis quando acontecia isso, quando eles iam lá visitar uma família que tinham perdido a casa, que tinham perdido seus bens. a reação pública nesse ano dos gaúchos foi um recado a todos nós que trabalhamos na vida pública. Os gaúchos foram muito certeiros para os seus homens públicos. Quando começaram a valorizar o trabalho dos voluntários, mas a regurgitar o trabalho dos homens públicos que deixam passar despercebido o quão é importante as obras de prevenção. Tudo que se vê nos jornais, ontem mesmo estava vendo, o relapso que foi os governos anteriores gaúchos, que deixaram passar vários projetos que já tinham sido aprovados orçamentariamente, financeiramente, e que, por a burocracia que o Brasil exige dentro do meio público, o desleixo do dia a dia daqueles que têm a obrigatoriedade de estar executando esses serviços, deixaram passar despercebido grandes obras de contenção, obras de prevenção que poderiam ter amenizado muito aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu defendo muito, o deputado Sorato sabe, o deputado Sorato também é defensor, de uma obra importante, por exemplo, na minha cidade, que corresponde a um impacto ambiental muito forte para a dor na nossa região, que é a redragagem do Rio Tubarão, não diferente agora do Rio Itajaí, a Sul também, e outras obras que são importantes para a prevenção. Dentro desse projeto, presidente Camilo, eu acredito que nós temos que adaptá-lo também para que esteja previsto uma porcentagem para obras de prevenção, uma grande porcentagem para obras emergenciais e que essas demandas possam retirar o máximo de burocracia possível nisso. Eu falo muito sobre um município próximo do meu, que é o município de Gravatal, da minha região, que há mais de dois anos depois que aconteceu as enxurradas lá, que caíram três pontes na cidade, ele ainda não conseguiu receber os recursos que eram necessários para recuperar a ponte, e aí você tem que seguir todo um regramento que é necessário. E a comunidade continua lá isolada, a comunidade continua lá tendo que andar tantos e tantos quilômetros a mais para poder ter acesso, um acesso para a sua comunidade. Então, que nós possamos também estabelecer nesse projeto que seja algo emergencial, mas que na hora que aconteça a emergência, deputada Ana, o prefeito daqui a pouco, eu não sei como a gente pensar isso, mas que o prefeito possa já receber o recurso e depois prestar conta daquele recurso que ele recebeu. Porque o dinheiro tem que chegar na ponta, o cidadão que está sofrendo, ele não consegue ter essa resposta lá na ponta. A gente viu agora no Rio Grande do Sul a agonia, a discussão que teve entre ministros e prefeitos, o prefeito clamando para que o recurso chegasse, mas pela parte de cima eles não conseguiam dar o recurso porque existe toda uma burocracia para isso. que esse projeto possa estabelecer alguns critérios para desburocratizar a máquina e que o recurso possa chegar lá na ponta, mas que esteja específico também uma porcentagem para que a gente possa fazer obras importantes de prevenção. E concordo com o que o presidente deixou muito claro. Essa conta não pode ficar também só para o governo do Estado. Nós sabemos que duplicar o orçamento para isso é difícil. Tem várias obrigações que precisam ser estabelecidas, mas essa é uma delas. E que a Assembleia Legislativa, que os outros poderes como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, também possam dar a sua parcela porque esse assunto é muito sério, muito importante e nós estamos vendo isso com muita frequência ao redor de nós. E não possamos deixar isso passar despercebido porque isso vai bater na nossa porta. Obrigado, Pepe. Só lembrando que esse projeto, a grande ideia nossa é que, ao final do ano, se não gastar o recurso, ele fique na conta de forma acumulativa, como acontece no município de Curitiba. E eu lembro uma das ideias desse projeto que, quando veio a pandemia, que nós não tínhamos dinheiro para nada, o município de Curitiba tinha dinheiro porque eles tinham um fundo já há mais de 15 anos, estava lá muito dinheiro e eles utilizaram naquele momento aquele recurso de forma emergencial. Então, essas colocações e nós temos sim. Não tem dúvida que o Sorato, juntamente com o governador, quem tem que liderar esse projeto é o governador Jorginho, ele que tem tamanho para sentar com os demais poderes para nós chegar a um consenso e votar esse projeto na casa. Passa a palavra à deputada Ana que vai relatar os projetos do deputado Sérgio Guimarães e os dela em seguinte. Sr. Presidente, eu vou virar a ordem porque eu já organizei no meu cérebro e se não, meu Deus, confusão. Eu vou relatar primeiro os projetos sobre minha responsabilidade, eram três, mas nós retiramos de pauta o projeto 19 de autoria do deputado Sargento Lima. Então, já adianto aos senhores, o projeto 410 nós relataremos pela inadmissibilidade e o projeto 303 pela admissibilidade. Vamos aos relatórios e votos. Projeto 410 de 2021 de autoria da deputada Paulinha proíbe planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde de exigirem consentimento do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo. Pois bem, na justificativa desse projeto, a deputada afirma que essa proposta legislativa visa proteger o direito individual das mulheres à autonomia da escolha de métodos contraceptivos como a inserção de DIU sem a necessidade de consentimento do cônjuge. O nosso voto adianta aos senhores é pela inadmissibilidade. Segundo o regimento dessa casa, compete a comissão de Constituição e Justiça analisar por meio de pareceres e votos aspectos constitucionais, legais, jurídicos e regimentais. Assim, em primeiro momento é importante destacar que a matéria vem apresentada por meio adequado que é o projeto de lei e instrumento regimental adequado para esses projetos com esta natureza. Entretanto, apesar de sua apresentação estar correta no aspecto formal diante de manifestação trazida pela Procuradoria Geral do Estado em diligência, entendo que a matéria proposta possui vícios constitucionais, legais e jurídicos conforme os motivos a seguir. Da análise de seu teor, percebe-se que o projeto pretende vedar a proposição de cláusulas em planos de saúde e contratos de seguro que se referem ao consentimento do companheiro ou cônjuge na aplicação de métodos contraceptivos de mulheres casadas em união estável ou qualquer tipo de relacionamento. Considerando que a competência para legislar sobre essas políticas de seguro é privativa da União, com fulcro no inciso 7º do artigo 22, assim como para legislar acerca do direito civil conforme exposto no inciso 1º do artigo 22, o projeto de lei apresenta vício referente à inconstitucionalidade formal orgânica. É por isso que o nosso voto é pela inadmissibilidade, senhor presidente. Projeto de lei 410 barra 2021 de autoria deputada Paulinha que proíbe planos e seguros privados de assentos de saúde e exijam consentimento do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas em união estável de qualquer forma de relacionamento afetivo. Projeto sobre a relatoria deputada Ana Campagnola apresentou o voto pela inadmissibilidade da matéria o qual colocou em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que a prova permaneça como se encontra. Está rejeitado o PL 410 barra 2021 junto a CCJ. Obrigada, senhor presidente. Último projeto sob minha responsabilidade de 303 de 2022. Altera o artigo 2º da lei 12.061 de 2001 que dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas e bebidas nas unidades educacionais localizadas no estado de Santa Catarina. No relatório vou apenas ler um parágrafo da explicação e da justificativa do próprio autor. Fato é que esse tipo de norma não agrega positivamente na prática apesar da nobre intenção do legislador da época. Na realidade dos fatos as empresas que acabam oferecendo alimentação nesses locais escapam pela tangente a fim de baratear o custo oferecendo lanches assados mas recheados de subprodutos industrializados como são os molhos prontos hambúrgueres congelados produtos de queijo isso sem falar dos sucos oferecidos em substituição aos famigerados refrigerantes enquanto 200 ml de coca-cola trazem em média 20 gramas de açúcar alguns desses sucos e leites fermentados trazem quase o dobro de açúcar com semelhante teor de conservantes. Então o nosso voto é de modo de modo as competências dessa comissão precisamos precisamos argumentar sobre constitucionalidade legalidade juridicidade e regimentabilidade da técnica legislativa desse projeto quanto a constitucionalidade sob o aspecto formal a proposição em análise está estabelecida da maneira correta adequada por meio de um projeto de lei ordinário que não é reservada a lei complementar nos termos do artigo 57 da constituição estadual com relação aos aspectos da legalidade juridicidade e regimentalidade também não existem obstáculos na tramitação dessa proposta conforme regimento e constituição ante o exposto votamos pela admissibilidade do projeto de lei do deputado Gessé Lopes projeto de lei 303 barra 2022 de autoria do deputado Gessé Lopes que altera o artigo segundo a lei 2061 de 2001 que dispõe sobre critério de concessão de serviço de lança e bebida nas unidades educacionais localizados no estado de Santa Catarina projeto sobre a relatoria deputada na campanha pela aprovação da matéria em discussão não havendo o que querer discutir em votação os deputados que aprovam permanece como está aprovado eu gostaria de votar um extra pauta um projeto de resolução é possível claro quero agradecer que a presença do deputado André que está presente aqui projeto de autoria de resolução dele obrigada senhor presidente trata-se do PRS 004 de 2024 que aprova a apresentação ao Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição Federal visando alterar os artigos 5º 226 e 227 da Constituição Federal para o fim de atualizar o direito fundamental à vida desde a concepção artigo 1º fica aprovada a apresentação ao Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição constante no anexo único dessa resolução nos termos para os fins do disposto inciso 3º do artigo 60 da Constituição Federal Apenas para resumir eu vou ler a alteração que foi proposta pelo deputado André No artigo 1º dos artigos 5º 226 e 227 da Constituição Federal passa então a vigorar a seguinte redação É assegurado ao nascituro o direito inviolável à vida desde a concepção Parágrafo 9º do artigo 226 Para efeitos de proteção do Estado o nascituro é considerado parte da entidade familiar ressaltada a aquisição de personalidade civil nos termos da lei Artigo 227 parágrafo 9º Aplica-se o disposto nesse artigo no que couber também ao nascituro desde a concepção Só um minuto senhor presidente Nós gostaríamos de apresentar esse voto em extrapauta porque eu considero que esse assunto é bastante relevante ainda mais considerando os embrólios recentes do Conselho Federal de Medicina com relação à sistolia fetal Então competindo a esta comissão pronunciar-se acerca de constitucionalidade legalidade juridicidade e regimentabilidade e técnica legislativa nós vislumbramos que quanto à constitucionalidade sob o aspecto formal essa proposição vem estabelecida da forma adequada por meio de um projeto de resolução que não está reservada à lei complementar nos termos do artigo 57 Com relação aos aspectos de legalidade juridicidade e regimentabilidade também não vislumbramos nenhum obstáculo à tramitação da proposição dessa legislatura Inclusive no mérito gostaria de parabenizar o deputado André muito feliz em poder relatar a sua proposta de resolução Portanto nosso voto é pela admissibilidade Sr. Presidente Projeto de Resolução 004-2024 de Autoria Deputado André que aprova a apresentação ao Congresso Nacional de proposta à emenda à Constituição Federal visando alterar os artigos 5º 226 e 227 da Constituição Federal para o fim de atualizar o direito fundamental à vida desde a concepção Projeto de Resolução sobre a Relatoria da Deputada Ana Companholo vem pela sua aprovação que eu coloco em discussão havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovem o projeto de resolução 004-2024 permaneça como se encontra está aprovado junto à CCJ passamos a palavra para o deputado André de Oliveira para se manifestar a respeito do projeto de resolução junto à CCJ Primeiramente agradecer essa comissão de Constituição de Justiça pela aprovação do nosso projeto de resolução agradecer ao presidente Camilo ao deputado Napoleão deputada Ana deputado Sorato deputado Pepe Colasso essa matéria é muito importante porque a gente tem visto e alguns de vocês compartilham conosco esse sentimento de que o que a população brasileira e principalmente catarinense pensa e defende que é o direito à vida tem sido tolido no Brasil existe uma escalada por parte de movimentos abortistas muitas vezes utilizando do sistema judiciário a gente vê um avanço por parte do judiciário através do ativismo judicial que vem muitas vezes legislando o que não é competência do judiciário em relação a essas pautas então é importante a gente se manifestar existe uma movimentação a nível de Brasil do movimento provida para que essa mesma resolução seja apresentada em outras assembleias legislativas a gente está fazendo o primeiro passo que é aprovar aqui em Santa Catarina e depois a gente vai levar isso para outros estados também da federação e o nosso objetivo é defender a vida desde a concepção defender o nascituro porque desde a concepção ele é uma pessoa ele precisa ser respeitado então a gente agradece muito a participação de todos vocês coloca à disposição o nosso mandato esse período que a gente está aqui na assembleia e a gente vai seguir firme com essa pauta depois a gente vai ter bastante trabalho viajando o Brasil e mais uma vez meu muito obrigado estamos juntos obrigado deputado André continua a palavra com a deputada Ana para relatar os demais projetos obrigado senhor presidente vou relatar os projetos que seriam responsabilidade do deputado Sérgio Guimarães que está ausente hoje são três projetos já previstos na pauta e eu gostaria de incluir um quarto projeto extra pauta também sobre utilidade pública se os senhores estiverem de acordo também se estiverem de acordo visando o princípio da celeridade dessa comissão eu gostaria de relatar os projetos em bloco afinal todos eles vêm pela admissibilidade com a documentação necessária apresentada a contento trata-se do projeto de lei 176 de 2024 de autoria do deputado Matheus Cadorim que declara de utilidade pública a associação de rádio operadores de Joinville do município de Joinville também o projeto de lei 127 de 2024 de autoria do deputado Fernando Kreling que declara de utilidade pública a entidade musicária uma academia filarmônica brasileira também do município de Joinville projeto de lei 144 de 2024 que declara de utilidade pública a associação cultural social desportiva e eventos dojo xotocan de karate de Guaramirim falei certo? karate do de Guaramirim eu não sei do que se trata mas deve ser bom se tem a documentação e por fim declaramos também de utilidade pública através do projeto de lei 361 de 2023 a entidade de associação de cavaleiros da barra ACB de Balneário Barra do Sul todos os quatro votos do deputado Sérgio Guimarães são pela admissibilidade ressaltando a documentação enviada corretamente por todas as entidades mencionadas senhor presidente obrigado deputada Ana vou pedir também licença aos nobres deputados vamos fazer a votação em bloco e não cita só citarei o PL os números dos PL para facilitar então vai em votação em bloco PL 176 barra 2024 PL 127 barra 2024 PL 144 barra 2024 e PL 361 barra 2023 todos sob a reatoria deputado Sérgio Guimarães ora aqui leitura dos votos pela deputada Ana que são todos pela aprovação que eu coloco em discussão em bloco os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado todos os projetos muito obrigado deputada Ana passa a palavra agora o deputado Pepe Colasso senhor presidente senhores deputados vamos tentar dar celeridade aqui então os primeiros projetos de lei que é o projeto 0507 2023 0508 2003 099 2003 2023 2023 é 24 2024 todos eles o último tá repetindo então o 507 2003 508 2003 e 99 2024 obrigado deputado todos eles vou pedir para votar em bloco porque eles são de eles declaram de utilidade pública o primeiro declara de utilidade pública o Instituto GEC de Joinville e altera o anexo único da lei número 18.278 o segundo é o projeto 508 2003 do deputado Sargento o primeiro deputado Sargento Lima o segundo também deputado Sargento Lima que declara de utilidade pública associação assistencial beneficente de apoio psicopedagógico Lumiar de Itajaí e o terceiro é o projeto 99 2024 de autoria do deputado Maurício Peixer que declara de utilidade pública o novo xadrez Joinville NXJ como dito todos os três de utilidade pública estadual e como compete essa comissão eu verifico os projetos de leis em análise todos eles cumprem os requisitos necessários e voto pela admissibilidade de todos vou pedir licença também vou fazer votação em bloco ao PL 507 barra 2023 PL 0099 barra 2024 e PL 508 barra 2023 todos os projetos declaram de utilidade pública e vem pela aprovação da matéria conforme já citou o deputado Pepe Colossi ora relatou coloco ambos em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se conta está aprovado ambos os projetos de lei junto a CCJ o quarto projeto de lei que é o 0052 barra 2024 de autoria do deputado Matheus Cadorim que dispõe sobre a inclusão da quilometragem exibida no odômetro dos veículos no certificado de registro veicular CRV a cada transferência de propriedade no âmbito do Estado de Santa Catarina eu vou fazer um pedido de diligência ao DETRAN e a FENABRAVE projeto de lei 052 barra 2024 de autoria do deputado Matheus Cadorim que dispõe sobre a inclusão da quilometragem exibida no odômetro dos veículos no certificado de veículo veicular a cada transferência de propriedade no âmbito do Estado de Santa Catarina e outras providências projeto sobre a relatoria do deputado Pepe Colasso apresentou o pedido de diligência o qual colocou em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneça como se encontram está aprovado pedir diligência o último projeto então esse do excelentíssimo deputado Napoleão Bernardes que é o projeto 0125 2024 ele dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores regulares de sangue ou de órgãos tecidos e medula esse sim nós vamos fazer a justificativa e o voto essa proposta é formulada com base na demanda social em ampliar a cidadania no procedimento de doação de sangue ação fundamental para manter padrões razoáveis dos bancos de sangue do estado a preocupação mais uma vez volta à tona considerando a sazonalidade de abastecimento dos bancos de sangue e os dados oficiais do Ministério de Saúde que relacionam Santa Catarina como um dos estados com a menor taxa de doação por habitantes em 2022 a cada 100 habitantes é certo em relação a condicionalidade desculpa referente a condicionalidade sob o aspecto formal saliento que a matéria não encontra óbice também quanto a condicionalidade material também não identifico qualquer violação nos textos das cartas federal e estadual a proposição está em harmonia com os princípios constitucionais vigentes promovendo incentivos a doação de sangue e órgãos o que é respaldado pelo STF através do julgamento da ADI 3512 é certo que a ordem econômica na Constituição de 88 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa essa circunstância não legitima no entanto a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais muito pelo contrário mais do que simples instrumento de governo a nossa Constituição enuncia diretrizes programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos primeiro terceiro 170 a livre iniciativa é a expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa mas também pelo trabalho por isso a Constituição ao contemplá-la cogita também a iniciativa do Estado não a privilegia portanto como bem pertinente apenas à empresa a Constituição do Brasil em seu artigo 199 parágrafo 4 veda todo tipo de comercialização de sangue entretanto estabelece que a lei infra-inconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue o ato normativo estadual não determina recompensa financeira a doação ou estimula a comercialização de sangue na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade interesse público primário ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente também é importante se falar que com a DI 3512 já dito anteriormente ademais as medidas incentivam práticas benéficas a saúde pública sem impor obrigações diretas ao poder executivo respeitando a separação dos poderes é importante também ressaltar que embora não seja atribuição dessa comissão discutir o mérito da proposta antecipadamente eu entendo que o projeto de lei serve sim deputado napoleão ao interesse público a objetivar o aumento das doações de sangue órgãos tecidos e medula óssea por quanto reflete uma preocupação legítima da saúde pública do nosso sado e também do nosso país portanto não é na espécie nenhum vício inconstitucionalidade votando aqui pela admissibilidade da tramitação processual e encerrando parabenizando o nobre deputado pelo excelente projeto apresentado a essa casa legislativa projete lei 125 barra 2024 autoria deputado napoleão bernardes que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores regulares de sangue de órgãos tecidos e medula projeto sobre a relatoria deputado pepe colácia pela aprovação da matéria qual coloco em discussão não havendo quem querer discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado por fim tem três projetos a relatar nesta manhã o projeto lei 143 barra 2024 autoria deputado napoleão bernardes que altera a lei 17.477 de 2018 para regular o consumo de cerveja nos estádios e arenas esportivas do estado de santa catarina em síntese a proposta visa expandir horário para oferta de consumo de cerveja antes e depois das partidas em estádios e arenas esportivas de 30 minutos para 2 horas prevê que a obrigação das entidades estaduais de todas as categorias esportivas instituírem em seus calendários a semana da cerveja artesanal catarinense período que será exclusivamente ofertada a cerveja artesanal de origem catarinense nos estádios e arenas além de elaboração de regulamentação e padronização da campanha de conscientização extensiva aos riscos das bebidas alcoólicas anota ainda que a federação catarinense de futebol por meio do ofício 24 barra 2024 anexa aos autos pelo autor destaca que a legislação como se encontra com a venda de cerveja permitida no máximo 30 minutos antes do início do evento excessado 30 minutos após o seu encerramento tem causado muito prejuízo e tumulto aos clubes tendo em vista que a grande concentração de público em volta dos estádios e ambientes inseguros diferentes que ocorre no interior que conta com a presença polícia militar e seguranças privativas contratadas com relação ao voto baseado em todos os a norma regimental e técnica legislativa juntamente com a questão processual eu não vejo nenhum óbvio a respeito dessa matéria e parabenizo aqui o deputado Napoleão Bernardo pela apresentação uma vez que tivemos nos estádios brasileiros a proibição de vendas de bebida alcoólica depois de um determinado período veio essa orientação para com certos períodos mas o deputado é muito feliz uma vez que dentro dos estádios é só 30 minutos antes e 30 depois mas fora é o entorno começa cedo vai ter a meia noite e ainda vendendo muitas vezes bebida quente que gera muito problema então o meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 143 barra 2024 e o prosseguimento normal o qual eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permaneçam como desconto está aprovado vamos prosseguir projeto de lei 145 barra 2024 autoria deputado do Vicente Caropres que institui o selo autista a bordo o referido selo tem por objeto identificar os automóveis que transportam pessoas com transtorno de espectro autista bem como conscientizar a sociedade civil na forma de agir em determinadas situações de risco quem possa envolver os respectivos veículos na justificação da proposição o autor destaque que dentre as várias formas de sensibilidade das pessoas com té auditiva pode levar a surdez aparente desconforto com certos sons e com a emissão dos sons repetitivos podendo interferir nas atividades diárias gerar angústia e desencadear ansiedade resistência e crise inclusive dentro do veículo resultando em acidente aduz ainda que a proposta aliada a um movimento importante em prol da criação de um ambiente inclusivo para pessoas com deficiência que representa uma parcela significativa da nossa sociedade citando a lei 17.889 de 24 do estado de São Paulo que institui a identificação de veículos para transporte de pessoas com espectro autista bem como junto aos autos o modelo do selo adotado pelo estado referido relação ao voto com relação ao voto o regimento interno de sacadas compete a essa comissão analisar os aspectos constitucional legalidade de justiça e regiamento e tecla legislativa analisando todos os argumentos jurídicos observe que o projeto está dentro das normas a sua aprovação entretanto apresento emenda modificativa ao artigo 3º da proposta para excluir o prazo de 90 dias para o governo do estado regularmente a matéria porquanto o dispositivo de igualteiro foi considerado inconstitucional pelo STF quanto aos demais aspectos observância obrigatória por parte desse colegiado não vislubro óbvio a continuidade da tramitação regimental antes exposto voto pela admissibilidade do projeto de lei 145 145-2024 com a emenda modificativa ora citada este é o relatório e voto que eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram e por fim declaração de utilidade pública ao projeto 187-2024 de autoria do Fernando Krelich que declara a associação gladiators de futebol americano de Joinville e altera o anexo da lei 18.278-2021 meu relatório bem simplificado passarei direto ao voto compete essa comissão de constituição de justiça manifestar acerca da constitucionalidade legalidade de justiça regimentalidade e técnica legislativa esse momento quanto aos aspectos requisitos formais dispõe sobre a concessão de manutenção de idade pública estadual diante da competência atribuída ao colegiado promover a análise da documentação estrutural e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos exigidos diante do exposto voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 187-2024 o qual coloco em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação os deputados que aprovam pelo menos quando se encontrem está aprovado referido o projeto junto a CCJ não havendo mais nada a relatar agradeço a presença de todos os deputados assessores as pessoas que nos acompanharam até esse momento pela TVA e encerra a presente sessão marcando outra para a próxima dia e hora regimental e aí Obrigado.